beleza tudo bem com vocês se inscreva no canal ativa as notificações tamo junto a nós hoje o servidor está em manutenção vocês podem ver aqui tem até aquele negócio preto aqui lá em mapey france vamos ver se ele é bom de pé no gmail olha que tá lento em primeiro batido convertido vamos ver a segunda ele é bom não fica para trás não espero que você possa dobrou o joelho no meio a gente fica fácil em chupé aí a fez a feina é bote vamos lá agora só pula com o aluno aí não toda hora no meio é difícil caladinha o que também depois dessa já mereceu seu like tamo junto falou e é nóis não uma forte aqui para o goleiro sinta pressão pega goleiro